Eu sou um filho da luta Às vezes perco-me nas coisas fúteis da vida Como se os meus ideais fossem becos sem saída Como se a minha fosse a causa mais perdida Mas não luto pelo que acredito, então não tenho vida Poderei ter o mundo aos meus pés um dia E assim acabar de vez com pouca paz e harmonia Que ainda me restam, que o tesouro que eu guardo Nesta alma sonhadora que quando eu canto eu abro A realidade doida é mais para um sonhador como eu Mas a verdade é boa demais, por isso eu Peço realmente, Deus, que me mostres o caminho Porque às vezes eu tenho medo de acabar sozinho Crucificado por uma sociedade de estrada Não percebo porque eu não ando na mesma estrada Sou humano, descendente de um casal pecador Acredito na paz, no amor Mas nunca na mudança sem dor Mudança sem dor Toda mudança produz dor Mas nunca na mudança sem dor O tempo avança depressa e a vida é curta A realidade é mais para um sonho e já sou o resto da luta Sofrer calado não resulta Eu sou o filho da luta O tempo avança depressa e a vida é curta A realidade é mais para um sonho e já sou o resto da luta Sofrer calado não resulta Eu sou o filho da luta Quero ganhar a vida com o dom que Deus meteu Mas Deus, isso é difícil nesse país que é meu Não me esqueço da barriga e da família que tenho Mas acredito na outra parte que me completa o desenho É quando falo a verdade que me sinto completo Mas sou o respeito, não me deixa repleto Não há jeito, mas tem de haver outro jeito Porque o que eu vejo nas ruas rebenta-me com peito Tem de haver culpados, não podemos ser todos Porque alguns são quase Deus, os outros são humanos, quase mortos A desigualdade é frustrante, ostentação irritante As políticas são confusões e a miséria ainda é gritante Esse país seguiu adiante, só com petróleo e diamante Mas a paz é um pano quente, vem mais sofrimento lá à frente Eu não preciso ser vidente para saber que o poder mente Mas tenho de sofrer calado e concordar com o presidente Tenho de sofrer calado e concordar com o presidente Eu tenho de sofrer calado e concordar com o presidente É preciso lutar, é preciso acreditar que a nossa voz tem voz Que a nossa voz tem força O tempo avança depressa e a vida é curta A realidade mata sonhos e a só resta luta Sofrer calado não resulta Eu sou um filho da luta O tempo avança depressa e a vida é curta A realidade mata sonhos e a só resta luta Sofrer calado não resulta Eu sou um filho da luta Tu és um filho da luta Tu és uma filha da luta Eu sou um filho da luta Porque a vida é luta e a luta continua Eu sou um filho da luta Continua, mas depende de ti mesmo Na intensidade da...